Esse momento do atendimento médico, como foi? Foi o pior atendimento possível, né? Queria esclarecer que eu também sou técnica de enfermagem. Não atuo na área, mas eu estudei. Eu sei o que é um atendimento de qualidade. Eu sei o que o SUS ensina pra gente, o que ensina pra um profissional. E a forma como o médico me atendeu foi totalmente ao contrário, foi totalmente desumano. Já de início, quando a gente chegou na sala, ele não me recepcionou, não falou boa noite, não falou nada. Não perguntou o que eu tava sentindo. Ele só olhou no meu prontuário que eu já estava grávida de 39 semanas. E não perguntou se eu tava sentindo alguma coisa. Só mandou eu deitar na maca e pediu já. Falou, eu quero que você fique lá fora pra Suelen sair. Não perguntou quem era ela e tal. E ela pediu pra se explicar, explicar que era a minha doula. O que que era o trabalho dela. E ele nem esperou. Ele não quis, não quis saber. E pediu pra ela ficar lá fora. E se ela ficasse lá dentro, ela ia assinar um termo onde ela ia se responsabilizar pelo meu parto. Ela que faria o meu parto. E ela foi tentar explicar que ela não podia fazer o meu parto. Que ela não era parteira. Mas ele não quis saber de explicações. E eu tentei manter a minha calma. Pedi, por favor, deixa ela ficar. Deixa ela ficar aqui comigo. E ele ficou quieto. Levantou a Suelen. Retirou um pouquinho pra fora. E foi. E eles fizeram os procedimentos de prática. Eles fazem na gestante. Que é o toque. Pra ver a questão da dilatação. E ouvir os batimentos fetais. E como que estava a dilatação nesse momento? Bem, ele alegou que eu estava de 2 centímetros apenas. Forma que as minhas contrações já estavam de 3 em 3 minutos. Acredito que seja meio difícil. Eu estar apenas de 2 centímetros. As pessoas mais estudadas nessa área. Como as doulas, as enfermeiras obstétricas e os obstétricas. Eles podem explicar dessa forma melhor. Porque o que aconteceu. Quando eu entrei e passei por todo esse processo desse maltrato dele. O meu trabalho de parto, ele parou ali. Você ficou muito nervosa. Eu fiquei muito nervosa. As minhas pernas começaram a tremer sem parar. Eu não conseguia explicar o que eu estava sentindo. Eu falava pra Suelen. Suelen, o que é isso? Por que as minhas pernas estão assim? Eu não tinha força pra ficar em pé. Então, foi quando o meu trabalho de parto parou. Foi interrompido ali, né? Foi interrompido. E eu não consegui mais. Não conseguia mais fazer o que era necessário de verdade. Você chegou a relatar pro médico que você tinha a intenção de ter um parto natural? Sim. E qual foi a resposta? Que não. Que não. Que como até está escrito, né? Ela não quer um parto cesárea. Em momento nenhum eu disse que eu não queria uma cesárea. Eu disse que eu queria tentar ter um parto normal. E que tudo se encaminhava pra que isso acontecesse. Eu tenho que falar. Eu não posso me calar. Porque eu sempre falo pra Suelen. Eu penso muito no outro. Porque já pensou assim, amanhã minha irmã vai ter um filho lá e passa pelo que eu passei? A minha filha? 13 anos já, né? Imagina, alguém passar pelo que eu passei? Eu não quero ser omissa. Eu não quero ser omissa. Eu sou mãe, eu sou mulher. Eu tenho a minha religião. Um Deus que eu sirvo. Eu sei que, meu Deus, não me ensinou isso. A pegar e simplesmente deixar o outro sofrer. Eu não quero amanhã ou depois chegar ao meu ouvido uma história de alguma mulher que perdeu o seu filho ali dentro. Como eu recebi muitos relatos de mulheres que perderam o seu filho. Graças a Deus eu tenho o meu bebê. Mas teve muitas mulheres que me relataram que perderam os seus filhos. Que tiveram sequelas gravíssimas nos seus filhos. Porque o médico deixou o seu filho passar da hora de nascer. Então hoje a minha causa não é só mais minha. E sim por todas as outras mulheres. Quando você percebeu que seria uma cesárea, né? Você aceitou de boa? Já estava preparada para a cesárea? Ou você viu que realmente não tinha mais como lutar pelo parque natural? Porque nem você não tinha mais condições psicológicas para aquilo. O momento eu esperei da hora que eu entrei no hospital, que foi às 9 horas. Eu lutei até às 7 horas da manhã. Você ficou quase mais de 24 horas então se preparando. É. Mas que nem o meu trabalho. Como o meu trabalho de parto começou realmente às 3 horas da tarde. E eu lutei fielmente até às 7 horas da manhã. Para que meu filho nascesse de um parto normal. Mas quando eu já cheguei no final ali, para ir para a sala de cirurgia, não foi mais uma questão de força. De falar assim, eu vou parir, eu vou ter o meu filho. Mas é o meu psicológico que não aguentava mais todo o sofrimento que eu tinha já passado. Quando ele me falou, ó, não vai dar mais, vamos fazer uma cesárea. Mediante todo o maus tratos que eu já tinha sofrido, eu desisti. Por isso que no meu relato eu falo que eu me culpava muito. E às vezes me culpo ainda por lembrar tudo que eu passei, todo o sofrimento. Só uma mãe sabe, só uma mãe sabe o que eu relatei, o que é verdade. Porque a gente, entre centenas de apoio que eu tenho recebido, é claro, sempre vai aparecer alguém para me julgar. Para me dar um apoio negativo. Mas só quem estava lá dentro. O meu esposo que ouviu os meus gritos de socorro, é que sabe o que eu passei. Então, é triste, é muito triste. Então, eu desisti ali, eu não queria que acontecesse alguma coisa com o meu filho. Eu preferia que acontecesse comigo, foi o que aconteceu. Dali nós saímos, fui carregada, porque eu não tinha mais forças nas minhas pernas. Por causa do nervoso, de todo aquele transtorno. Eu fui carregada para a sala de cirurgia. Chegando lá, eu tive que pedir para a enfermeira me ajudar a subir na maca. Porque pouco se importava. Me ajudou a subir na maca. E o médico mesmo veio e fez anestesia. Não tinha anestesista naquele hospital. Não tinha pessoas para auxiliar. A gente ficou com ele, como cirurgião, um médico para auxiliar e uma única enfermeira dentro daquela sala. Tanto que na hora que começou a cirurgia, ela tinha ao mesmo tempo que fazer as anotações de praxe. Como também vir e ficar me olhando se eu estava bem. Porque é a obrigação delas. Olhar como estão os batimentos da paciente. Olhar se alguma coisa está acontecendo. E ela tinha que ficar lá e aqui, lá e aqui. E os médicos ali fazendo a minha cesárea. Aí só tive mais sossego depois que eu escutei o chorinho do Heitor. Ela trouxe até mim para eu ver o rostinho dele. Ele estava bem, nasceu já gritando, esguelado já. Com tanta vontade de sair. E o médico, eu lembro do médico falar que o meu bebê já estava coroando, né? E que podia ter esperado, talvez. Ele não falou que poderia ter esperado. Mas ali naquele momento eu cheguei à conclusão que se eu tivesse sido, tivesse tido um atendimento de qualidade, um atendimento humano, eu teria tido meu bebê tranquilamente, sem precisar passar por todo aquele trauma, assim, que eu tive que passar. E ali demorou em faixa de uns 40 minutos ali dentro. E aí E aí E aí